Vem comigo pra gente visitar um milagre. É, a Lilian teve a história contada aqui por nós, isso foi em 2018. Eu te ajudo a relembrar, o marido dela, ele teve câncer e morreu. Mas a Lilian não abandonou o sonho de engravidar, de ter um filho dele. Tudo indica que o pequeno José Alexandre é fruto de um milagre. Nós pedimos licença pra Lilian para recontar essa história e pra conhecer o bebê que mudou a vida dela. Põe na tela! No colo da mãe, José Alexandre recebe todos os cuidados e carinho. O amor é difícil de explicar. O fato é que Lilian vive um sonho. Quando a gente tá grávida, a gente não tem noção do amor que a gente pode ter. Chega no período de nascer, nós começamos a pensar assim, nossa, será que eu vou conseguir amar? Será que eu consigo amar? E quando nasce, realmente nasce um amor diferente da gestação. Um amor lindo, algo, uma força muito grande, inexplicável mesmo. O menino carismático e cheio de energia é fruto de um milagre. Isso porque o marido de Lilian, o Alexandre, teve câncer e chegou a receber a notícia de que estava estéreo e, portanto, não poderia ter filhos. Apesar disso, conseguiu fazer o congelamento de sêmen, atitude que possibilitou a gravidez da esposa mesmo após a morte dele. Ele teve câncer e, após a quimioterapia, ele foi diagnosticado estéreo. E os médicos diziam que era irreversível. E após um sonho, ele surgiu o desejo de fazer um novo espermograma, onde foi detectado que ele não era mais estéreo. E, então, nós congelamos e, após três meses, dois meses e meio, o Alexandre veio a falecer e, então, nós continuamos os nossos sonhos, né? A comovente história da mulher que engravidou depois de perder o marido já foi contada aqui na telinha do Bem na Hora. Lilian emocionou muita gente ao fazer um pedido inusitado durante o ensaio fotográfico da gestação. Queria que o marido estivesse nas fotos junto com ela. Eu sempre amei fotografia, sempre. E as pessoas começaram a me dizer, Lilian, faz o ensaio fotográfico. E aí vinha aquela dor no meu coração, como que eu vou fazer o ensaio sozinha agora? Agora não tem por que eu fazer o ensaio. E aí foi que eu tive a ideia. Falei, como o Alexandre está comigo? Nós estamos juntos pelo amor que nos une, né? Então eu preciso, precisava eternizar, colocar ele presente como eu sinto. Nas fotos, né? E o Bem na Hora não poderia deixar de conhecer o pequeno milagre de Lilian. O filho que já completa cinco meses de pura fofura e alegria. Ele dizia pra mim, amor, hoje nós não precisamos de filho porque eu tenho você, você tem eu. Então eu acredito que sim, que esse é o sonho do Alexandre também. Que eu continuasse esses planos, né? Porque na época que a gente tinha dificuldade pra engravidar, nós tínhamos um ao outro. E hoje eu tenho o José Alexandre. O nascimento de José Alexandre reacendeu em Lilian a vontade de viver intensamente cada momento. E o desejo de retomar sonhos antigos. Antes do José nascer, eu não tinha muitos planos, né? Os meus planos foram com o Alexandre e nasceram de novo, né? E hoje eu tenho planos de voltar a estudar, de retomar a minha carreira, né? De voltar a trabalhar e de ser sempre melhor por ele. E hoje eu tenho planos de voltar a trabalhar e de ser sempre melhor por ele.